Gente, dois celulares. Dois, dois. Não acredito. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo abrindo as caixas da garagem. As caixas que eu busquei no Store de Abandonado, que estava à venda num leilão online, e eu arrematei por 180 dólares, mas as caixas saiam menos que 200 dólares. Gente, se você não viu os vídeos anteriores, volta aí que você vai ver um por um. E agora, bora lá abrir mais caixas. Gente, não veio só caixas nesse Store de Abandonado, não. Vocês viram? Veio essa mesa maravilhosa aqui, ó. Essa mesa maravilhosa, gente. Essa mesa aqui, ó, ó. Não dá pra erguer porque tá aqui algumas coisas em cima. Veio também essas cadeiras aqui, ó. Seis cadeiras dessas aqui, gente. Seis. Top. Bolsas de marca. Uma bolsa cheia de dinheiro, gente. Nossa, vamos lá ver o vídeo de ontem que vocês vão morrer de ir. O que mais? Notebook tá nos vídeos aí, gente, anteriores. Veio muita coisa, veio muita coisa. E é, valeu muito a pena. Ubi! Essa mesinha aqui, gente, é uma mesinha com rodinhas. Ela é de ferro, com vidro. É pra você fazer tipo um barzinho. Olha que linda. Eu vou lavar ela e vou ficar com ela pra mim. Se combinar com algum canto da minha casa. Depois, nos próximos vídeos, vocês vão ver onde eu vou tentar pôr ela. Fiquem ligados. Mas deem ideia, gente. Você que me segue aqui há muito tempo. Você sabe como é a minha casa? Deem ideia, gente. Onde que eu posso colocar essa mesinha? Tu não sei? Não sei, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Enfim. Ela é minha e agora vamos lá. Vou abrir essas gavetinhas aqui. Vou até pegar meu óculos, gente. Porque, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, gente, tem um celular. Mas isso aqui, no dia que eu fui buscar o store de abandonado lá, naquele dia, eu abri assim pra dar uma espiadinha assim e vi que tinha esse celular. Então, pra mim, já não é novidade. Mas olha, um celular Samsung. Ó. Depois eu vou ver se eu acho o cabo dele ou algum cabo pra carregar e ver se ele tá funcionando. Olha isso, gente. O que mais? Óculos. Eita, Lelê. Hello, baby. How are you? Nossa, gente. Bonitinho o óculos. Eu quero mais um óculos. Olha que chavoso esse óculos. Hi, baby. How are you? Uau. Top demais. O que mais? Talher descartável. Mais um óculos, gente. Esse é o vídeo dos óculos. Olha isso. O que vocês acharam, gente? Nota 10. 10, 10, 10. Esses óculos aqui, gente, não são óculos de marca. São esses óculos que você compra aí nas lojas comuns, tipo Target ou Walmart. Eles custam entre 10, 20, 30 dólares cada um. Tá bom, gente? Esse aqui eu nem vou pesquisar na internet porque eu já sei mais ou menos. Ai, gente, é muita coisa, ó. É muito lixinho, ó. Carta, bala, salgadinho aberto, Doritos e tal. Uau. Um pacote de caneta. Caneta, gente. Caneta sempre é útil. Vou separar aqui. Remédio. Cabo. Será que é o cabo do celular, gente? Ai, tomara que seja. Eu acho que é. É. Não, não. Eu não é. Não é. Não é o cabo daquilo. Não é. Não foi desta vez. Não acredito. Não acredito. Mais um celular. Gente do céu. Mais um. Mais um. Esse aqui é... Nossa, não tem nem a marca dele aqui, gente. Olha ele. Gente, dois celulares. Dois. Dois. Não acredito. Chocada. Gente, não tem mais nada aqui de útil. É só salgadinho, salgadinho, doce, bala. Ai, gente, não. Vai todo com lixo isso aqui. Não tem mais nada de útil aqui, gente. Sabe aquela gaveta que todo mundo tem em casa? Que é a gavetinha da bagunça? Aqui em casa também tem. Você vai colocando tudo lá? É tipo isso, gente. Então vamos para a próxima. Papel. Papel. Ah, um pegador de gelo. Gostei. Útil. Se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, pode se inscrever, acionar o sininho, porque eu já estou de olho no próximo story que eu vou arrematar no leilão online. Então fiquem de olho. Se inscreve aqui. Não esquece, gente. Para você não perder nenhum vídeo. Cada story é uma emoção, gente. O que é um story? Traduzindo para vocês. É um galpão. É um espaço que a pessoa aluga, paga por mês, para deixar os pertences dela guardados lá. Só que, às vezes, ela abandona, não paga a conta. Aí, mais de três meses tem que pagar. É igual aluguel. Você é despejado. Aí, isso aqui vai para o despejo. Entra online num leilão e a gente vai lá e arremata. É assim que funciona, tá, gente? O que é isso? Capinha de celular, gente. Capinha de celular. Suco, gente. Isso aqui é suco tangue. É tipo suco tangue, só que vem num pacotão, assim. Tá vendo? Salgadinho. Ah, isso aqui com certeza ficava na cozinha. Sabe na dispensa dela? Porque tem muita coisa de cozinha, ó. Calher descartável. Uau, gente. Olha isso. Uma daquela de fazer shake, sabe? Ó, de fazer caipirinha e tal. Top demais. Eu já tenho. Vou deixar para doação. O que é isso? Doa o slider. Ah, para você, ó. Medir aqui, ó. Bebe aqui ou mede aqui. Top. Mais. Suco de limão. Salgadinho. Olha! Esse é útil. E é naquela cor furta-cor que chama, gente. Não é fruta-cor que fala, tá? Chama furta-cor. Pode pesquisar aí no Google. Ó, gente. Que lindo. Amém. Olha aqui. Mais um óculos. Ai, gente. Olha isso. Hello. Adorei, gente. Que isso? Chiclete. Cabo para carregar celular. Vamos ver se dessa vez vai. Acho que dessa vez vai, hein? Será? Parece que é, gente. Parece que é. Vou deixar aqui. Depois eu vou testar. Tudo aqui é comidinha e coisa de... Coisa nada a ver. Ah, aqui tem mais um cabo. Calma aí. Será que é esse? Não sei. Ah, nesse aqui serviu. E agora falta achar para o outro celular. Que é esse aqui. Mas esse rosa não serviu. Não, não serviu, não. Aí, gente. Vamos lá. Próxima gaveta. Nada de útil. Nada de útil. Um açúcar, gente. Açúcar novinho. Ó. Tá vendo? Um açúcar novinho. Negócio de fazer gelatina. Negócio de fazer gelatina. Um martelo. Vai ser o último Paulo. Batei pneu de caminhão. Meu marido é caminhoneiro, gente. Se você não segue ele, vão lá seguir. Paulo Landin. Ele mostra a rotina dele. Aqui nos Estados Unidos, pelas estradas. Afora. Acabou, gente. Não tem mais nada. Nada, 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 nada. Só caixinha de comida. Comida, bala. Acabou. Vou tentar ser rápida, porque eu tenho que acabar de abrir essas caixas logo, né, gente? Então, vamos pra próxima. Tô tentando ser rápida, hein, gente? Ó. Um ferro de passar roupa. Esse vai pra doação. Eu já encontrei tantos ferros de passar roupa em todos os stories que eu já fiz. Que todo mundo já tem, da família e amigos. Todo mundo já tem. Aqui tem mais uma caixa, gente. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, é tipo um negocinho de festa, ó. É uns potinhos que você coloca, tipo, gelatina e tal. Aí tem a tampinha e tem até os garfinhos, gente. Quer ver? Deixa eu fazer um pra vocês entenderem. Olha, gente. É tipo assim, ó. Vem a forminha. Daí vem as tampinhas. Tá vendo? Olha que bonitinho. Você pôr, tipo, cupcake e tal. E ainda vem o garfinho. Olha. Pra você fazer festa. Achei muito, muito bom isso aqui. Aqui também é coisa de festa. De fazer sorvete, eu acho. Olha, gente. Tem até o palitinho, é sim. É de fazer sorvete. Você coloca aqui o líquido. Aqui o palitinho, você enfia. Ai, gente. Vou ter que mostrar porque... Pra vocês verem que interessante. E, ó. E é de silicone, ó. Tá vendo? É de silicone. Você coloca o líquido aqui. O palitinho vai aqui, enfiadinho aqui. E aí, quando ficar pronto, você só tira. Muito interessante. Interessante. Isso foi isso. Agora aqui tem mais um pacote. Olha a gilete. Isso aqui. Negocinho de enfeitar festa também, ó. Essas bolinhas. E toalhinhas de limpezinha, ó. Tá vendo? Mais uma caixa aqui. Vamos ver o que que tem. Ai, aquela... Realmente, ela fez alguma festa, gente. Isso aqui é muito interessante. É tipo aqueles copos que tem no Starbucks. Ó. Vem o copo. E aqui vem... Ups. Quase caí. A tampa, gente, ó. O copo com a tampa pra você pôr milkshake pras crianças. Isso aqui ajuda muito em festas. Gostei. Vou guardar e vou usar. Vamos pra próxima caixa. Mais uma caixa. Uou! Essa é coisa de cozinhador. Eu amo. Vamos lá. Tem aqui uma jarra de liquidificador. Olha isso. Vamos ver se tem um motor também, né, gente? Aqui tem... Será que o liquidificador tá aqui? Não. Aqui parece... Bom, enfim, gente. Eu ainda não sei o que que é isso, gente. Vamos colocando aí nos comentários. Vamos ver... Hum, a tampa. É esse negócio aqui. Hum... 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 Ó. Vai se encaixando, né, gente? O que que é isso? Fast heat heating pad. É um negócio de aquecer. É um aquecedor isso aqui. Tá escrito aqui, ó. Aqueça rápido. Ah, de aquecer. Tipo assim, você machucou. Você quer aquecer o pé, a barriga. Ai, meu Deus. Tá louca. Se você aí sabe certinho como usa isso... Mas com certeza é, gente. Ai, sei lá. Machuquei o pé? Coloca isso aqui morno. Bem legal. Ou então, na hora de dormir, se tiver muito frio, aquece o pé. Num acampamento, numa viagem, no carro. Sei lá. Deve ser pra isso, né? Vamos ver o que mais. Tá, esse tem dentro dessa caixa. Depois eu arrumo. Aquele negocinho de você lavar arroz, fazer o que você quiser. E aí tem esse biquinho bater bolo também. Isso aqui é ótimo. Olha! Ai, ó. É conjuntinho, gente, ó. Tá vendo? Pra você coar as coisas. Ai, amei. Acho que esse aqui vai ficar pra mim. Eu não tenho um assim. Achei interessante. Um negócio de servir aperitivos. Você coloca um molho aqui dentro, ó. Daí azeitona, biscoito, enfim. Tudo que você quiser. Muito legal. Mais um prato de servir coisas. Taças. Mas tem uma que tá quebrada. Olha, gente. Isso aqui tá quebrada. Ai, olha. Isso aqui é daquele trem lá. Vamos ver. Ah! Gente, é inalador. Ó. Você coloca a boca aqui e inala. Isso é um inalador. Vou mandar pra doação. Olha o que eu encontrei, gente. Ai, ai, ai. Ai, olha isso. Ai, vamos fazer a foto, Bruno, de capa? Já vou querer que esse aqui fica na capa. Vamos lá. A foto de capa, Bruno. Ó. Olha que demais. Podia ser também com esse aqui, ó. Não, deixa eu ver o que mais que tem. Tem mais essa bacia aqui, ó. Duas bacias, tá vendo? Na verdade, são três. Pra você guardar coisa dentro do armário, organizadores, sabe? Aí, o que mais? Aqui tem mais uma taça. Aqui tem mais um negocinho de servir aperitivo. Todo no prata, mas é acrílico. Aqui tem um chapéu da Adidas. E só, gente. Agora aqui tem roupas. Meu Deus. Que estranho, né, gente? Roupas junto com coisa de cozinha. É muito estranho. Mas vamos lá. O que é isso, gente? Ai, sei lá o que é isso, gente. É um pano preto. É só um pano, não é uma roupa. Aqui é outro pano estranho. Parece capa de cadeira, sabe, gente? Ó, pra você pôr assim. Não é roupa. É tipo capa de alguma coisa. Sabe capa de bujão de gás, essas coisas assim? Capa. 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 E é isso, gente. Vamos pra próxima caixa. Última caixa de hoje, gente. Ó, é uma caixa grande. E bem pesada. Uh! Ó, gente. Se você ainda não me segue lá no Facebook, vão lá me seguir, por favor. A gente já bateu um milhão e já estamos rumo a um milhão e cem mil seguidores lá. O que eu posto lá? Reels e principalmente lives. Eu faço ao vivo lá. Cozinhando, viajando. Mostro os preços das coisas. Tudo lá no Facebook, ao vivo, todos os dias. Então, vão lá me seguir. Gente, ó. Tem isso aqui. Que é tipo um balde de gelo. Achei bem legal. E tem isso aqui, gente, que é item de festa. E por um acaso, ó, sabe, minha filha? Nesse final de semana, vai fazer uma festinha aqui em casa pras amigas dela na piscina. Então, eu acho que a gente vai usar isso, ó. Coloca o refrigerante aqui dentro. Tampa, coloca um canudo aqui. Tem uma florzinha. Olha que lindo! Tem vários desses, ó. Vários, ó. Aí, o que que tem aqui também? Olha, copinho, gente. Copinho. De festa. Tem esse negócio aqui. Pra guardar comida. Tem esses negócios de medida, ó. Quando vai fazer bolo. Bem interessante também. Tem. Olha isso aqui. Tudo vai dar pra usar na festa da Fábio. Ó. Negócio de escarpar. Coisas demais. Pratinhos. Descartáveis. Esse negócio aqui, que dá pra você pôr suco, ó. Tem a torneirinha. Esse negócio aqui de fazer suco, de colocar suco, não tem suco, não, gente. Olha isso, que legal. Tem vários. Dá pra encher de refrigerante e gelo. Aí, a pessoa só chega perto aqui, ó. Sai o suquinho. Caraca! E olha, tem até essa garrafa aqui, ó. Muito linda, ó. Nossa, amei, gente. Essa caixa aqui tava recheada. E são coisas muito repetidas. Ah, olha o que que tem também, gente. Ó, esses copos aqui, ó. Que a criança, né, o adolescente, também pode colocar açúcar. E eu acho que aperta aqui, acende uma luz. Tem uma pilhazinha aqui embaixo. Vamos ver? Eu acho que sim. Olha, tá vendo o piscar lá dentro? Ó. Só que ele não desliga. Acho que ele desliga depois de um tempo. Amei, gente. Então, galera, foi esse vídeo de hoje. Eu vou finalizar, porque senão vai ficar muito longo. E o próximo vídeo vai ser o último dessa temporada. O último dessas caixas que eu trouxe dessa vez. Porque, finalizando aqui, eu vou viajar com meu marido por uns dias de caminhão e na volta. Já vou arrematar outro story de abandonado. Então, fiquem ligados, se inscreve no canal, aciona o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, peraí. Eu não testei os celulares pra ver se eles vão ligar na tomada, gente. Ó, esses dois celulares. Eu vou achar os carregadores, vou testar eles. E no final do vídeo vai estar dizendo se eles estão funcionando ou não, tá bom? E o resto aqui não tem o que avaliar preço. Mais ou menos todo mundo já sabe. O item mais legal foi hoje isso e isso aqui, ó. Inclusive, eu vou fazer outra foto de capa. Bruno, ó. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Aguardem que daqui a pouquinho eu vou testar os telefones, tá bom? Beijo. Consegui colocar esse celular aqui pra carregar o menorzinho, ó. Esse aqui, consegui. Precisa a senha. Tá aqui, ó. Mas esse aqui, gente, tentei vários carregadores e não consegui pôr esse aqui pra carregar o Samsung. Mas é óbvio que ele deve estar funcionando, só que eu não tenho o cabo que serve aqui. Então tá aqui os dois celulares. Certeza que esse tá funcionando, gente. Certeza, ele só tá descarregado. E esse aqui, ó. Deixa eu apertar aqui de novo pra vocês verem, ó. Aí cadê aqui? Ó. Super funcionando. Assim, né? Ligando. Então, é isso. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma